Salve galera, sejam bem-vindos a E-Tech Guaraci Silveira, sou o Diego, professor do curso de meio ambiente. Venha fazer parte desse time, estejam aqui conosco descobrindo um pouco mais do que faz a natureza e a sociedade e todas essas forças juntas ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Albano, do curso de técnica e meio ambiente da E-Tech Guaraci Silveira. Eu venho aqui convidar todos para fazer a edição do nosso curso. Nosso curso é muito legal. Você vai cultuar a vida. Nós fazemos essas técnicas sensacionais. Vem fazer meio ambiente com a gente. Espero todos vocês aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.